Um rapaz de 28 anos, ele foi baleado duas vezes no Vale do Aço. Segundo as informações, a vítima estava com a namorada no bairro Novo Tempo, em Timóteo, quando foi atingido então pelos disparos. A suspeita é que o atentado possa ser uma retaliação por causa de um homicídio ocorrido no bairro no fim de semana. É, e aí pode ser vingança, né? É, aí complica, a situação está feia por aí, Gisele. Pois é, Nico, a situação em Timóteo está bastante complicada. Está quase raro eu aparecer aqui e não falar de um homicídio ou de uma tentativa de homicídio em Timóteo. Este caso aí, com este homem de 28 anos, ele foi atingido duas vezes na rua Luar, no bairro Novo Tempo. E tudo indica que este crime tenha sido praticado em retaliação ao homicídio registrado no fim de semana, que a gente falou ontem, né? Quando um homem, ele acabou sendo assassinato dentro do apartamento dele, um homem de 23 anos. E ontem, então, esta vítima de 28 anos, que estava na companhia da namorada, disse o seguinte, que ele foi cercado por quatro pessoas, quatro homens encapuzados e uma mulher que estava sem o capuz. Eles efetuaram disparos de arma de fogo em relação a ele. A namorada o ajudou, mas mesmo ferido, ele não conseguiu andar mais do que havia conseguido. E ele foi, então, socorrido a um hospital em Timóteo, Nico. É uma situação, assim, que as autoridades aqui, as autoridades de segurança pública, estão bastante preocupadas, porque Timóteo, somente este ano, já registrou 21 homicídios. E isso sem contar as tentativas de homicídio, o que, proporcionalmente, quando a gente fala proporcionalmente à população do município de Timóteo, é um número alto. Já que, por exemplo, só para as pessoas terem uma ideia, em Patinga, o número de homicídios são 23 casos. Então, para uma cidade do porte de Timóteo, o número está um pouco relevante, né? Está bastante alto e está trazendo bastante preocupação para as forças de segurança pública. Eu volto com você, Nico. Obrigado, Gisele. Obrigado. E o curioso é o nome do bairro é Novo Tempo, né? É que seja um novo tempo de paz, né? Paz para Timóteo. Pelo amor de Deus, a Gisele já está falando de Timóteo aqui, já tem tempo. E sempre que começa a violência vai aumentando assim, a gente começa a gritar aqui, né? Para ver se tem alguma operação, alguma coisa, para tentar diminuir isso, né? Mata aqui, aí retalha lá e mata também, retalha lá e mata e por aí vai. É.